Gente, vou aproveitar aqui o meu momento de cafezinho e que o Raj tá dormindo pra conversar um pouquinho com vocês. Essa semana toda eu queria conversar sobre isso com vocês, só porque não deu tempo, mas agora eu acho que vai. Gente, vocês lembram aquela vez que deu aquele problema que eu fui fritar um bolinho de arroz com vocês aqui nos stories? E aí o óleo espumou, o óleo foi espumando, espumando e debulhou tudo e era o óleo da Comigo. E eu falei pra vocês daquele óleo, aquele óleo não prestava, eu fui super sincera. E aí, gente, esse pessoal da Comigo, quanto aconteceu que já tem um ano e meio eles entraram em contato comigo. Pera aí que eu vou continuar. Vocês sabem, assim, né, gente, que eu sou muito sincera com vocês. E eles entraram em contato comigo por uma carta. E aí eles, tipo assim, eles passaram com o que tinha acontecido, porque eles nunca tinham recebido esse tipo de reclamação, né? Que é uma empresa aí de quantos anos. E aí, gente, tá, me chamaram nessa carta, me pediram pra, querendo pagar tudo, pra eu ir lá visitar, né, a Comigo, lá em Rio Verde. Eu larguei tudo aqui, eu falei assim, não, claro, eu vou ir visitar, a gente vai conversar. E eles queriam, né, que eu explicasse realmente o que tinha acontecido, como que foi a minha experiência. Eles queriam me ouvir, né, me entender o porquê que aquilo ali tinha acontecido. Então, eu fui pra Rio Verde, que já tem quase um ano e meio, gente. Eu só não divulguei pra vocês, porque eu tava indo lá pra saber realmente o que tinha acontecido, né, procurar saber. E, pera aí. E assim, gente, o que eu achei muito bonito da empresa, antes de continuar com vocês, foi porque, assim, eu já falei de vários problemas aqui, de alguns alimentos que eu pego, né, de várias empresas. Tipo assim, eu falo, gente, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui não presta, isso aqui... E as empresas, tipo assim, às vezes até visualizam e nunca procuram saber, nunca mandam mensagem. E Comigo foi tão diferente, foi a primeira empresa. Quando eles me mandaram a carta, quem recebeu foi meu pai. Eu chego, ele vê um susto, eu falei, meu Deus do céu. Eu até tinha arrependido, eu falei assim, gente, por que que eu fui pra lá? Será que esse cara bravo comigo? Quando eu fui ver a carta, a carta maior, bonitinha, eles todos preocupados, querendo resolver o problema. Eu achei muito lindo, gente, porque hoje em dia não existe empresa assim. Hoje em dia é muito difícil empresa agir dessa maneira, preocupado com o cliente. E eles são a cooperativa, né, então a cooperativa vê o nosso lado, o primeiro lado do cliente. E eu achei muito lindo isso. E, pera aí. Quando eu cheguei lá, gente, eles me receberam com o maior carinho, vários colaboradores. A Comigo tem 47 anos, né, é uma cooperativa. Então, cooperativa, ela vê o lado do cliente primeiro, né, a gente é amigo, é uma cooperativa. Então, eles me receberam, assim, querendo saber, né, o que que tinha acontecido e eu expliquei tudo. E aí, gente, depois da nossa reunião e eu vim embora, eles ficaram, assim, um ano e meio, pra vocês verem, depois de um ano e meio, pra vocês verem a seriedade do negócio. Eles estudaram tudo com o terjeito que vocês puderem saber, eles estudaram pra ver o porquê que o óleo espuma, que espumou lá comigo, né. E com várias de vocês também. Não só a marca Comigo, mas a marca Lisa também, a marca Soya também, então várias marcas de óleos espuma. Mas a Comigo, né, aconteceu comigo, foi com a Comigo. Então, a empresa foi procurar saber o que. E nisso, eles mandaram análise até pra fora do Brasil, nos Estados Unidos. Mandaram análise, assim, pra... Gente, tem tudo, assim, certinho, eles me mostraram. Porque daí, depois de um ano e meio, a gente se reviu, né, a gente se viu de novo, fez uma reunião. Eu fui lá em Rio Verde de novo, eu até marcava pra vocês quando tava indo em Rio Verde. Todas essas vezes que eu fui em Rio Verde, foi em reunião com eles. Realmente pra eu trazer uma resposta pra vocês. Porque a empresa ficou preocupada. Então, gente, só da empresa ter esse cuidado, ter esse amor, essa preocupação, gente, já me ganhou. Eu sou muito sincera com vocês. Eu já fiquei, assim, apaixonada. Almocei com o dono, né, da empresa. Foi uma honra pra mim almoçar com o dono da cooperativa, né, um dos donos. Então, assim, gente, depois de tantas análises, tantos estudos, um ano e meio estudando esse acontecimento. Eles chegaram, né, a empresa comigo, chegou numa conclusão, gente, que tudo indica que é mal a marzenagem. Porque de tudo que eles puderam fazer pra poder descobrir o porquê, nada batia. Porque tudo deles estavam reguladinhos, sabe? Eles me mostraram lá na papeleira, na nossa última reunião, todos os papéis, todos os documentos. Tudo que eles podiam fazer, eles fizeram, né, a química deles. Então, assim, eles me mostraram, dizendo, não tenho, não tenho. Porque a única coisa que indica é uma má armazenagem. Às vezes deixa aberto, né, o ar. Ou às vezes deixa no sol exposto. Porque depois que sai o óleo dali, gente, o óleo, né, a pessoa, o supermercado, não sabe onde o supermercado guarda. Não sabe como é que é a marzenagem dos lugares. Então, tudo indica que às vezes pode ocorrer da espuma, é a má marzenagem, né. E o que eu achei bonito, gente, da empresa foi que no final de tudo, né, depois aí de quase dois anos, um ano e meio, eles estudando, né, tendo essa transparência, eles me pediram pra gente fazer parceria. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei que o óleo deles não prestava. E aí, depois de tudo isso, quase dois anos deles estudar e tudo, e eles ainda querem fazer uma parceria comigo. Tipo assim, pra mim foi muita honra, porque depois que eu conheci a empresa toda, eu falei, meu Deus, que empresa maravilhosa. E aí, depois disso, eles me proporam uma parceria, né, serem um dos meus parceiros. Então, assim, gente, pensa a minha honra que eu fiquei. Só que daí eu falei pra eles, eu falei assim, gente, eu preciso, né, pra gente começar uma parceria, eu preciso falar de vocês, pras minhas seguidoras, falar o que aconteceu, porque algumas vão lembrar. Falar o que vocês fizeram, né, o que vocês foram atrás pra descobrir o porquê do óleo espumado. Então, eu precisava, né, de conversar, ter essa conversa com vocês, porque, gente, assim como eu fui sincera aquele dia de falar que aquele óleo espumado, daquele óleo não prestava, e depois de conhecer a empresa, fazer esse ônibus, por exemplo, eu poderia muito bem estar indo lá em Rio Verde e falar pra vocês, gente, tô indo em Rio Verde pra resolver aquele negócio, sabe? Eu fui caladinha, por quê? Porque eu precisava realmente ter conhecimento, eu precisava conhecer a empresa, eu precisava realmente saber, né, escutar eles. Então, eu fiz isso tudo, e hoje, depois de quase dois anos, eu venho aqui pra falar pra vocês, que depois dessa descoberta, né, hoje eu vou trabalhar comigo, então vocês vão ver aí eu usando o óleo comigo, e a gente pode até ir descobrindo junto, às vezes, o que que acontece, porque tantas seguidoras falam tanta coisa, né, também, de que pode ser isso ou aquilo. Então, assim, o que eu quero dizer é, meu, muito obrigada pela empresa comigo, que eles confiaram, né, em mim, eu confiei neles, e agora nós somos uma... E eu tô muito feliz, gente, porque, assim, eu preciso trabalhar, né, foi um ano e meio esperando, depois eles me chamaram, então, assim, eu não teria nem como negar, né, até porque, depois de tantos estudos, tantas coisas feitas, né, até em outros países, gente, teve uma análise que eles mandaram, que demoraram quase seis meses pra essa análise retornar, e quando ela retornou, tava tudo perfeito, eles não tinham problema nenhum, tava, assim, tudo nas normas que tem que estar. Então, assim, eu ser chamada pra trabalhar com eles depois disso tudo foi muita honra pra mim, e vai ser muito bom, e eu não vejo a hora de um dia ir lá em Rio Verde e mostrar essa empresa maravilhosa pra vocês, porque, assim, como eu fiquei encantada, vocês também vão ficar. E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês gostem, né, das pubs que eu vou fazer com a Comigo, e é uma nova empresa aí que surgiu a partir de uma sinceridade minha. Então, isso é muito bom. E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON